Ei, 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 ei Silêncio, silêncio agora, silêncio Ei, 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 ei Silêncio, silêncio agora, silêncio Silêncio, silêncio Ei, ei, ei Peraí, peraí, peraí Vamos devagar, vamos devagar agora, por favor Cara, aquela frase que eu falei Não foi por acaso O que perdido foi Não se compara Com o que nós temos agora E veio, te adviro, e veio Porque vocês são merecedores Cada um de vocês que está aqui São merecedores de tudo que estamos passando agora Porque foi sofrimento, foi luta Mas Deus nos abençoou Deus foi fiel, Deus está conosco Parabéns Valeu, Gabriel Valeu, Gabriel Vamos lá, vamos lá com muita força Agradecer que está todo mundo inteiro Todo mundo está 100%, ninguém está machucado Agradecer um pomerado hoje aí Depois de muitas rodadas aí Depois de muitas rodadas aí Ele voltou e mostrou que ele é matador mesmo Estamos juntos, Gilson, o grupo inteiro aqui Agradeço você, mas a todos em geral Aqui só tem guerreiros Guerreiros por quê? Guerreiros por quê? Porque a hora que a gente tava no fundo do poço Um olhou no olho do outro e falou É nóis, aqui tem homem Aqui tem homem E agora a gente vai orar Agradecer a Deus por ele ter abençoado nós E nós saímos vitoriosos hoje Estamos na série A3 Você não tava Quando eu cheguei aqui Tinha acontecido algumas coisas Até perguntei com o Sandro Eu sei do que aconteceu E tinham falado Queriam mandar alguém embora do grupo E eu vi que o grupo tava unido Porque a gente ia subir aí Foi quando o Sandro falou assim Não, nós vamos brigar por todo mundo que tá aqui E foi ele brigou Ficaram, ficaram Segurou até quando deu E aí eu vi que o grupo tava unido Isso que ajudou nós aqui na reta final Aqui pra esse acesso Foi essa união do grupo De todo mundo que tava aqui E que tá torcendo com nós também Que ajudou a subir É isso aí É uma parlinha, uma parlinha Vai nosso cara do céu Santo e caro seja o nosso banco E o nosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso canalizador é o seu Perdoai os nossos ofensos Assim como nós perdomos aquele seu pedido E não deixeis cair dessa ação Mas livrais do mal mesmo Ave Maria cheia de graça e honra convosco Bendito a sua zona e traz o neve Bendito ao fruto do nosso rei de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogério por nossos pecadores Agora é o nome de nossa morte Amém 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 Isso aqui é tudo o que aconteceu Foi só uma descoberta Vocês estavam adormecidos Não tem ninguém bobo aqui Vocês só estavam adormecidos E o teu acolhão, o que acontece? Acordem Vocês acordaram na hora certa Graças a Deus nós conseguimos todo o contato de parabéns Amém É uma honra É uma doce É uma honra trabalhar com vocês Amém Amém É uma honra É uma família isso daqui É nosso time Tem irmão aqui dentro Tem irmão Tem irmão Mas sempre se eu levantar É um primeiro É um primeiro É um primeiro É uma família É um primeiro Fungor Senhoras! Fungor, 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 Fungor É nossa! Fungor, Fungor, Fungor Tchau, tchau, tchau. O importante é rechimar. Tá tudo aí começando. Eu parei fazer o melhor desde o primeiro exercício. Tô ter certeza. Tô ter certeza. É todo mundo, velho. E aí, porra! Nossa, eu tô com certeza. É, porra! É, porra! B7 tira aqui. Torcida é coisa de dentro, velho. É, porra! É, porra! É, porra! B7 tira aqui. Tira aqui, velho, velho. Tira aqui, velho. Até que fibro não. Eu não aguentava mais essa quarta divisão, cara. Obrigado, cara. E aí, Chico? Fala algo, Chico. Só umas palavrinhas para a câmera a respeito desse cara. O que me ouve, sofre muito. Eu sou seu auxiliar a partir de hoje. O trabalho foi bom, os filhos realizaram aqui na edição. Graças a Deus, a gente prendeu e nós conseguimos chegar ao acesso. Parabéns! Tá aí, honra! Que é nóis! É isso aí, rapaziada! Viu? Calamos a boca dos corineteiros. Foi um maluco sofrimento, mas graças a Deus é isso. É um ótimo acesso para esse torcedor. O torcedor está ali louquinho para dar um abraço em vocês. Ah, a gente já deu um monte de abraço. Tia, tia, eu amo vocês! Ô pai, um abraço, pai, eu te amo! É, o pai está... Olha, olha, olha. Tia, tia, tia! É, o bai, o pai! Tia, tia! Tia, tia! Meu amor! Daí, tia! Tia, tia, me une amare na coa! É... Tia, tia, tia! Tia, tia. Tia, tia! Tia, tia... Obrigado, 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 obrigado.